Certo dia os discípulos entraram no barco, pois iam ao outro lado do mar Jesus no monte orando, tudo estava tão calmo, mas de repente o vento começa a soprar E as ondas respondem, levantam a tempestade, quase que o barco esmorece Mas no meio dos relâmpagos, em meio aos trovões, lá vem o mestre Ele vinha calmamente, andando por cima do mar, as ondas quando sentiram tiveram que recuar O vento que soprava teve que parar, a tempestade teve que se acalmar E ele com sua majestade e glória, entrou com livramento ali naquela hora A situação teve que entender, que ele é o mestre, que ele é o poder e faz Ele age sem dar explicação, ele manda em tudo e não pede permissão Se na tua vida tempestades acontecem, pare e observe nesta hora Lá vem o mestre O mestre vem aí, com poder e glória, já liberou a ordem pra mudar a tua história Hoje ele chega, o livramento desce, pare e creia, sinta, olha e veja Lá vem o mestre Ele anda calmamente, por cima da luta, a tribulação sai, a dor logo recua Quando ele chega, algo acontece, observe sobre a tua vida, chegou o mestre Infalível, imutável, ele é grande, imortal, é tremendo, poderoso, ele é general É mais forte que a força, que a ele aparece, descansa, pois sobra a situação Chegou o mestre Ele vai chegar e vai acalmar As ondas que querem te fazer parar Saiu a ordem, ventos se acalmem Ondas cessem, tempestade parem Deus é surpresa, aqui neste lugar Desceu com graça e começou a alterar Hoje em tua vida, tudo se faz bonança Algo aconteceu, ele fez mudança Creia que hoje algo acontece Lá vem o mestre O mestre vem aí, com poder e glória Já liberou a ordem pra mudar a tua história Hoje ele chega, o livramento desce Pare, creia, sinta, olhe e veja Lá vem o mestre Ele anda calmamente, por cima da luta A tribulação sai, a dor logo recua Quando ele chega, algo acontece Descansa, pois sobre a tua vida Chegou o mestre Infalível, imutável Ele é grande, imortal É tremendo, poderoso Ele é general É mais forte que a força Que a ele aparece Descansa, pois sobre a situação Chegou o mestre Ele vai chegar E vai acalmar As ondas que Querem te fazer parar Saiu a ordem Vento se acalmem Ondas cessem Tempestade parem Deus é surpresa Aqui neste lugar Desceu com graça E começou a alterar Hoje em tua vida Tudo se faz bonança Algo aconteceu Ele fez mudança Creia que hoje algo acontece Lá vem o mestre Creia que hoje algo acontece Chegou o mestre O mestre Chimação Chimação Amém.